Questão de número 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada, brusca, frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus tem como penalidade letra A. Multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra B. Multa 5 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra C. Multa 3 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra D. Multa 2 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Isso quando se utiliza veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada, brusca, frenagem, como deslizamento, arrastamento de pneus. Então tem como penalidade uma multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Primeiro, esta questão aqui está baseada no artigo 173 do CTB. Vamos à próxima questão. Questão 2. A finalidade do sistema de arrefecimento é, letra A, aquecer o motor. Letra B, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Letra C, reduzir a potência do motor. E letra D, controlar as rotações do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, manter a temperatura ideal do trabalho do motor. Então, a finalidade do sistema de arrefecimento, também conhecido como sistema de resfriamento. É manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Questão 3. A função do silenciador no veículo é, letra A, reduzir os níveis de emissão de gases. Letra B, criar a centelha necessária para a mistura de A e de combustível. Letra C, permitir uma partida suave do veículo. Letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. E a alternativa correta é a letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus, letra A, causa o desgaste deles. Letra B, facilita as manobras. Letra C, altera o balanceamento dos pneus. Letra D, traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, causa o desgaste deles. Então, a baixa calibragem dos pneus. Repetindo, causa o desgaste deles. Questão 5. Nos veículos com transmissão mecânica, os principais componentes do sistema são Letra A, eixo primário. Letra B, embreagem e câmbio. Letra C, pivô e barra estabilizadora. Letra D, amortecedores, molas, pneus e rodas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, embreagem e câmbio. Aqui estamos falando nos veículos com transmissão mecânica. Os principais componentes do sistema são letra B, embreagem e câmbio. Questão 6. O sistema de suspensão de um veículo é formado por Letra A, correia dentada e ventoinha. Letra B, cilindro mestre e estabilizador. Letra C, mola e caixa de direção. Letra D, molas e amortecedores. E a alternativa correta é a letra D, molas e amortecedores. Estamos falando do sistema de suspensão de um veículo, que é formado por molas e amortecedores. Questão 7. Nas estradas sem local para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A, à esquerda da pista. Letra B, à direita da pista. Letra C, no acostamento à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, no acostamento à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória. A questão fala nas estradas sem local para retorno ou para entrar à esquerda. Letra D, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. A alternativa correta é a letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Aqui uma dica, pessoal. Geralmente, a alternativa mais completa, na dúvida, marque ela. Estou falando isso aí, geralmente, mas tem exceção. Então, na dúvida, se ela for a maior e você, candidato, não estiver sabendo qual é a alternativa correta, marque a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 8, é dever de todo condutor de veículo. Letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B, da passagem pela direita quando solicitado. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D, usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Isto é um dever de todo condutor de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9, a velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de letra A, 30 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 50 km por hora e letra D, 60 km por hora. E a alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Olha, aqui está falando sobre a velocidade mínima em uma via de trânsito rápido em uma via de trânsito rápido. letra B, 40 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra B, 40 km por hora. Letra B, 40 km por hora, 4 km por hora. Letra B, 40 km por hora, letra D, 70 km por hora, letra B,oitra B, 60 km por hora, letra B, 40 km por hora, torne em velocidade你們. Porque já está a menos de 40, pessoal. Veja que está a 30 quilômetros. A mínima é 40. Está a menos de 40. Está a 30. Então, já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 11. O usuário das vias deve... Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui. Estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Letra D. Para a direita, observando e saindo na sua mão de direção. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica. Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra C. Que é proibido o trânsito de caminhões. E é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se apareceu a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra. São sinônimas. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. SAMU. SAMU. O número é 192. O corpo de bombeiro, aqui da letra B. O telefone é o 193. Aqui da Polícia Militar, é o 190. E o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Questão 16. Dos elementos abaixo jogados pelo condutor em uma via pública, qual deles demora mais tempo para se decompor? Letra A. Plástico. Letra B. Papel. Letra C. Papelão. Letra D. Fumo de cigarro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Plástico. Vamos à próxima questão. Questão 17. A válvula de escape controla a... Letra A. Saída de água do radiador. Letra B. Saída dos gases do carburador. Letra C. Saída dos gases resultantes das queimas. Letra D. Entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Saída dos gases resultantes das queimas. Então, a função da válvula de escape é controlar a saída dos gases resultantes das queimas. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E letra D. Dar a passagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vamos à próxima questão. Questão 19. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. De indicação. Então, as placas de indicação são as placas que não perdem em eficiências. Placas que não perdem em eficiência. Quando usadas de modo excessivo. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, temos a placa de advertência. O condutor deve estar alerta a letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Veja pessoal que aqui tem uma placa de advertência. E tem aqui uma área com desmoronamento. Então, a alternativa correta é a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade é que tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é? Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. No pescoço. Então, é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Significa. Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é? Letra A. Da direita. Letra B. Da esquerda. Letra C. Do centro. Letra D. Qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Da esquerda. Então é a faixa da esquerda. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra falsa. Letra B. Verdadeira só para veículo de passeio. Letra C. Verdadeira. Letra D. Verdadeira somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27. Da passagem pela esquerda quando solicitado é. Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Letra B. Opcional. Sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. Letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. Vejam a questão. questão 28. Questão 28. Está gravíssima. Está gravíssima. Está gravíssima. Está gravíssima. Então, pessoal. Em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e está, aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para... Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D. Sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo, letra B, parada, letra C, estacionamento, letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra C, estacionamento. Questão 31. A poluição visual contribui para... Letra A, irritar e provocar os motoristas. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D, motoristas circularem desordenadamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Vamos à próxima questão. Questão 32. Conduzir veículos produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é... Letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores. Letra D, considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, agressão ao meio ambiente. Questão 33, evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. E, letra A, obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículos. Letra C, dever de todo condutor de veículos. Letra D, falcutado a todo condutor de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Questão 34, o principal objetivo das leis... Questão 34, o principal objetivo das leis... Ambientalistas é... Letra A, preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Letra B, preservação apenas do meio ambiente. Letra C, somente desenvolvimento da área urbana. E letra D, conservação das vias públicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Isso aqui é o principal objetivo das leis ambientalistas. Vamos à próxima questão. Questão 35, a relação entre o trânsito e poluição é... Letra A, direta. Letra B, indireta. Letra C, inversa. Letra D, transversal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, direta. Então, a relação entre o trânsito e a poluição. Ela é direta. Questão 36, a quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, contra giros. Letra D, contra giros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, odômetro. Cuidado aí, pessoal, não marcar velocímetro. O velocímetro é que conta a velocidade instantânea. Mas aqui está falando a quilometragem percorrida pelo veículo. Então, é indicada pelo odômetro. Questão 37, o termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A, do motor. Letra B, do combustível. Letra C, do interior do veículo. E letra D, no exterior do veículo. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, do motor. Questão 38, o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. É o... Letra A, tacógrafo. Letra B, velocímetro. Letra C, odômetro. E letra D, manômetro. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... B, velocímetro. Veja agora, pessoal, que é o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida. É aquela velocidade instantânea pelo veículo. Neste caso aqui, é o velocímetro. Questão 39, banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do... Letra A, freio. Letra B, pneu. Letra C, roda. Letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, pneu. Questão 40, os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela... Letra A, silenciador. Letra B, ventoinha. Letra C, escapamento. Letra D, ventilação do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, escapamento. Então, é pelo escapamento que os gases gerados pelo motor são eliminados. Questão 1. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor. Inseto. Letra A, bomba de óleo. Letra B, tubulações. Letra C, cárter. Letra D, filtro de arco. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, filtro de arco. É o único aqui que não faz parte da lubrificação do motor, do sistema de lubrificação do motor. A bomba de óleo faz parte, tubulações também faz parte, cárter faz parte, mas filtro de ar não faz parte. Vamos à próxima questão. Letra A, primeiro, ser penalmente imputável. Letra C, primeiro, apenas. E letra D, primeiro, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, primeiro, segundo e terceiro. Então, para habilitação de veículos automotores, são requisitos ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Primeiro, segundo e terceiro estão corretos. Vamos à próxima questão. Questão 3. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são... Letra A, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra B, educação, habilidades, displicência, cooperação e solidariedade. Letra C, civilidade, egoísmo, atenção e cooperação. Letra D, individualismo, habilidades, descaso, cooperação e solidariedade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Aqui são os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro. A letra B aqui, o erro está em displicência. Não podemos ser displicente no trânsito. Na letra C, também não podemos ser egoísmo. Egoísta. Que o egoísmo aqui é o que está errado na letra C. Não podemos ser egoísta. E letra D, individualismo, também não poderemos ser nem descaso. Não poderemos também ter descaso no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 4, a placa de trânsito. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A, veículos de tração animal. Letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra C, permitido máquinas agrícolas. Letra D, largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Veja, aqui tem uma proibição e aqui tem um veículo de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 5, num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve... Letra A, colocar a marcha em ponto morto. Letra B, virar o volante para um lado e para o outro. Letra C, deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Letra D, virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. Letra C, deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Isso aqui é a conduta correta num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu. Vamos à próxima questão. Questão 6, se ocorrer um acidente, o condutor, ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas, deve adotar o seguinte procedimento. Letra A, isolar a área e fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas. Letra B, informar o local do acidente. Letra C, informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Letra D, informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local do acidente. Letra C, informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo do acidente. E o tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 7, os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Letra A, dar um atendimento profissional. Letra B, dar um atendimento contínuo e definitivo. Letra C, diagnosticar corretamente. Letra D, prestar o atendimento inicial e temporário. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... D, prestar o atendimento inicial e temporário. A que está falando sobre os motoristas, devem conhecer noções de primeiros socorros para prestar o atendimento inicial e temporário. Vamos à próxima questão. Questão 8, o efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Letra A, não altera o comportamento do condutor. Letra B, cria um senso de equilíbrio. Letra C, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Letra D, aumenta a capacidade de dirigir, pois os condutores acham que seus reflexos ficam acelerados. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Letra C, aqui estamos falando sobre o efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Mais uma vez, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 9, quanto ao funcionamento do veículo, o controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema de... Letra A, resfriamento ou arrefecimento. Letra B, velas e ventilação circulante. Letra C, carburação e ventilação forçada. Letra D, ventilação forçada e freio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, resfriamento ou arrefecimento. Aqui estamos falando quanto ao funcionamento do veículo, o controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema de... Resfriamento ou arrefecimento. Aqui, pessoal, essas palavras aqui são sinônimas. Tanto faz resfriamento como arrefecimento. Tudo significa resfriamento. Vamos à próxima questão. Questão 10, o veículo que está com velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará... Letra A, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B, obedecendo à legislação de trânsito. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima. Letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Mínima. Por que? A mínima. Porque 30 km por hora é uma velocidade abaixo de 40 km. Porque a velocidade na via de trânsito rápido, a máxima é 80. E a mínima é a metade, é 40. Mas aqui já está a menos de 40, pessoal. Cuidado aí. Então, já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 11, informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado. Pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É proibido ultrapassar. Questão 12, informa ao condutor do veículo que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Veja que sai da esquerda e vai para a direita. Questão 13, informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja as placas. Questão 14, informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14, informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. Questão 15, informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de caminhão a mudança de faixa ou 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 faixa. Veja as placas e alternativa correta é a letra. Letra C é proibido transitar a partir do ponto sinalizado. Aqui é a proibição de veículo automotor. Vamos à próxima questão. Questão 16, informa ao condutor do veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas e alternativa correta é a letra. B, é proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17, informa ao ciclista a proibição de transitar a bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas e alternativa correta é a letra. Letra A, proibido o trânsito de bicicletas. Questão 18, informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas e alternativa correta é a letra. Letra C, marca a letra C, proibido o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19, regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas e alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A, esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas. Esse T aqui é toneladas. Então é o peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Questão 20, regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas e alternativa correta é a letra B, marca a letra B. É a altura máxima permitida, 3 metros. Uma dica, esta setinha quando está na vertical está falando de altura. E aqui, 3 metros. É a altura máxima permitida. Questão 21, a vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade é que tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22, o melhor local no corpo para se verificar a pulsação é? Letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. No pescoço. Então, é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23, uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24, prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25, a faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é? Letra A, da direita. Letra B, da esquerda. Letra C, do centro. Letra D, qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, da esquerda. Então, é a faixa da esquerda. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26, de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra falsa. Letra B, verdadeira, só para veículo de passeio. Letra C, verdadeira. Letra D, verdadeira, somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27, da passagem pela esquerda quando solicitado é? Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. E letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28, transitar pela contramão e direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão, em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito é a gravíssima, sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C, ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D. Sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como? Letra A, estacionamento. Se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui, de obras, mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas. Uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta. Indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com estas setas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. A alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclistas é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. C. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. marca a letra C, projeção de cascalho, veja que o pneu do automóvel aqui desse veículo está em projeção de cascalhos, então a alternativa correta é a letra C. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, passem direto na prova teórica do Detran, inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo.